Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, um amigo meu, carpinteiro, lógico, ele ficou em dúvida com esse estudo aqui que eu fiz da tesoura, o início aqui de fazer uma tesoura, aí ele falou para mim fazer um passo a passo, porque esses vídeos aí que eu já apresentei, o desenho estava pronto, então ele queria ver do início, então eu vou fazer esse vídeo aqui para ele e para vocês aí que tem interesse em aprender, fazer cálculos para o projeto, eu faço esses vídeos aqui pessoal, porque eu quero passar o conhecimento, eu quero passar o que a tecnologia trouxe para melhorar no desempenho, não só da carpintaria, mas de outras áreas também, beleza? Hoje, hoje em dia tem o SketchUp, tem o AutoCAD, tem o Revit, tem vários programas de fazer projeto, então eu estou usando aqui o SketchUp, eu uso o AutoCAD também, mas vou fazer aqui no SketchUp, que é mais prático, para quem está iniciando, e vou deixar o link do meu curso, aí abaixo do vídeo para vocês, tá bom pessoal? Então vamos iniciar, vai ser uma tesoura de 40%, deixa eu colocar aqui, e vamos iniciar aqui, vamos iniciar aqui, 1 metro, e aqui 40%, e aqui é o Pi, 1 metro e 77%, certo? Então vamos trabalhar aqui, e esse grau aqui pessoal, é 21.80%, vou clicar aqui, clicar aqui, olha aqui embaixo aqui, olha aqui embaixo, 21.80%, beleza? E esse é o grau de 40%, então vamos dar início, eu vou fazer uma cópia dessa inclinação aqui, vou copiar aqui, essa large aqui pessoal, ela tem 80 cm de beiral, certo? Vou mostrar aqui para vocês, 80 cm, correto? A altura, aqui ó, é 5 cm, melhor, aqui está com 7, mas eu vou deixar com 5, vou achar aqui, vou achar para 5, 0,05, vamos mover aqui, compra, ele está aqui, beleza? 5 cm, já vou trazer aqui, ó, 0,05, que é a parte de baixo do Caipro, é todo projeto pessoal, a gente sempre inicia pela parte de baixo do Caipro, tá? A referência sempre é aqui ó, na parte de baixo, eu vou trazer aqui ó, 15, ponto, 0,15, melhor, 0,10, que é a terceira é 10, ponto, 10, deixa eu deletar esse daqui, eu vou até fazer esse risco aqui, que a gente vai usar, vou deletar aqui, beleza, deixa eu apagar essa guia aqui ó, bom, então, aqui é 5 cm, daqui ó, 5 cm, então vamos iniciar aqui ó, deixa eu zerar, vamos pegar, tirar um lixo aqui, que está fechando o saco, para você achar o grau, você vai pegar tangente 1, tangente 1, de ponto, 40, fechar o parênteses, igual, lá, lá deu 21,80, eu já tenho ele gravado aqui já, ele está aqui ó, 21,80, e para você achar o pi, o pi, o pi, o pi, o que é o pi? O pi é isso daqui ó, 1,77, então você pega aqui ó, raiz, abre o parênteses, ponto, 4, ao quadrado, mais 1, fecha o parênteses, igual, 1,77, beleza, então a gente vai trabalhar com esses dois, esses dois pi aí, bom, então aqui tem 5, vamos iniciar aqui ó, vamos pegar, ponto 0,5, a gente vai dividir, pela tangente, de 21,80, fechar o parênteses, igual, deu 12 cm, esse 12 cm, é aqui pessoal, deixa eu prolongar aqui ó, é a distância daqui ó, desse 10 até aqui ó, certo, deixa eu arriscar, se não eu não consigo pegar, agora eu não consigo, deixa eu apagar essa pontinha aqui, é daqui, até aqui ó, 12 e meio, certo, então a gente já, já tem esse valor aqui, então aqui é 80, como passou 2,5 cm aqui ó, certo, 2,5 né, ó, 2,5, então são 82,5, então a gente vai pegar aqui ó, calculadora, ponto, 82,5, esses 82,5 a gente vai fazer vezes tangente, tangente, fechar o parênteses, igual, deu 33, então esse 33 pessoal, é aqui ó, a gente vai pegar daqui, até aqui ó, 33, certo, 33 cm, é a altura, de cima da laje, até na parte de cima do caima, beleza, beleza, então, já, já acham esse valor, agora o próximo passo, a gente vai pegar, aqui é 5 cm, e aqui é 10, deixa eu arriscar aqui, aqui é 10, e aqui é 5, olha aqui, 10, e aqui 5, então são 15, 15 cm, então você pega aqui ó, ponto 15, vezes, vezes o π, dá 16 e 2, 16 e 1 e 6, 16 e 2, beleza, então esse 16 e 2, é aqui ó, 16 e 2, então agora pessoal, a gente vai pegar, é, a calculadora de novo, a gente vai pegar aqui ó, ponto 33, 3, a gente vai pegar, a gente vai pegar menos, menos, a gente vai pegar menos, menos, deu menos, agora que o óculos deu uma saída aqui, deu uma complicada, menos, ponto 16 e 2, igual, lá deu 16 e 8, então, esse 16 e 8 aí, é aqui pessoal, certo, olha, 16 e 8, aqui a gente achou os 15, e depois achamos aqui, 33 menos 16 e 8, sobrou 16 e 8, certo, 16 e 2, que é aqui no prumo, com mais 16 e 8, dá os 33, correto, então tá, aqui ó, agora, agora o próximo passo, a gente vai pegar aqui ó, essa altura, daqui tem 5 e aqui tem 15, então vai dar 20, daqui até aqui ó, 20 cm, então a gente vai pegar aqui a calculadora, ponto 20, deixa eu trazer mais pra cá, aqui ó, pra ficar melhor pra vocês, entender, que a gente tá trabalhando aqui né, vamos pegar aqui ó, é ponto 20, é menos, ponto 16 e 8, igual, deu 0,3 e 2, esse 0,3 e 2 aqui pessoal, é aqui ó, certo, certo, ó, olha aí, certo, ó, 3 e 2, aí que que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse 3 e 2 aqui ó, tá fazendo meio devagar aqui, pra não atropelar vocês, viu pessoal, então a gente vai pegar aqui ó, ponto 0,32, certo, a gente vai dividir pela tangente, né, de 21.80, fechar o parênteses, igual, ela deu 0,8, esse 0,8 pessoal, essa é a distância aqui ó, tá aqui, até aqui ó, essa distância, deu 0,79, não é 0,8, certo, então, deixa eu ir pela sequência aqui pessoal, só pra mim não poder ficar repetindo pra vocês, deu 0,8, certo, então tá, já, já achamos a distância aqui do pé do Loró, agora, agora vamos achar, né, já achamos o ponto do Loró, que deu 0,8, tá aqui ó, bateu, agora vamos jogar mais 15 aqui ó, aqui é a parte de baixo do Loró, agora vamos pegar ponto 15, ponto 15, a gente vai dividir pelo selo de 21.80, deixa o parênteses, deixa o parênteses, igual, deu 44, 40,04, essa distância aqui pessoal, pegando desse ponto aqui ó, até aqui ó, certo, 40,04, então, já achando a distância aí do, do início do Loró, até no final do Loró, agora não vai pegar esse 5 aqui pessoal, a gente vai descontar ele pelo 33 aqui ó, então a gente vai pegar a calculadora, a gente vai pegar ponto 33, 33, 33, é menos, vou abrir o parênteses aqui ó, que a minha aqui é 5, 05, vezes, vezes o pi, fechar o parênteses, igual, aqui ó, lá deu 27,6, o que que é esse 27,6? Esse 27,6 é a altura aqui da laje até aqui na parte de baixo do calho, então vamos lá, daqui, até aqui ó, aí ó, 27,6, certo? Então vamos lá, achando aí 27,6, aí desse 27,6 a gente vai tirar esses 20 centímetros aqui ó, porque aqui tem 20 né, 20 centímetros, a gente vai tirar os 20 centímetros, então vamos já pegar aqui direto aqui ó, menos ponto 20, igual, lá deu 76, esse 76 aqui ó, é aqui pessoal, vou pegar aqui ó, é daqui, opa, daqui da parte de cima, vou pegar aqui de novo aqui, não pegou, daqui até aqui ó, 76, 76 milímetros, 7,6, viu pessoal? Por que que eu tô fazendo aqui? Pra gente poder achar aqui ó, o ponto do, do, do frechal aqui né pessoal? Porque aqui ó, deu 76, e o frechal tem 10 né, ele tem 10 de altura aqui ó, deixa eu abrir aqui ó, ponto 10, onde que deu aqui ó, 0,05, aí ó, trechal é aí ó, vou apagar esses riscos aqui ó, pra não atrapalhar mais, ó, vou apagar esse, esse 8 aqui ó, esse 8 aqui é o ponto do normal, vou apagar ele também, certo? Vou apagar esse aqui ó, e aqui é o ponto do normal, vou apagar ele, então esse daqui ó, aqui, é o frechal, certo? Então agora vamos achar essa distância daqui, pra gente chegar nesse ponto aqui ó, aonde que vai dar o início dele, certo? Então vamos pegar o calculador, pegar o calculador, é, a gente vai pegar, que nem aqui, aqui é 10 né, deixa eu zerar aqui, é calculador, ponto 10, a gente vai pegar, menos isso daqui ó, pra ver o que que sobrou aqui ó, menos, ponto 0,76, igual, ela deu 2 e 4, esse 2 e 4, é aqui ó, essa altura aqui, ficou faltando aqui pra enterar os 10, certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, 2 e 4, correto? Então vamos lá, vamos pegar aqui ó, ponto 0,24, dividido pela tangente, de 21,80, fechar o parênteses, igual, vamos ver o resultado, 6, então esse 6 centímetros aqui pessoal, é a distância aqui ó, daqui, até aqui ó, certo? 6 centímetros, aqui é o ponto do, do freche arroz, beleza pessoal? Então, é isso pessoal, pra você chegar nesse ponto aqui, você tem que fazer toda essa operação aqui, certo? é um vídeo, parece que é muito complicado, mas não, isso daqui você tem que, é, ir fazendo um passo a passo, anotar, que nem eu, eu tô fazendo aqui, e ensinando a vocês, então fica meio complicado, que eu fico pensando assim, será que eu já falei isso? Será que eu já, já falei isso? então, vai seguindo aí, o passo a passo, vai pausando, que você vai conseguir chegar, nesse valor aqui, aí, detalhe aqui, de encaixe, do loró aqui, do arruchando, essas coisas, eu não vou ensinar, porque eu já tenho vídeo, ensinando aí, no canal, beleza pessoal? Esse vídeo aqui, foi uma aula, então, pra vocês verem, que, é, estudo de carpintaria, não é fácil, né, pra fazer de qualquer jeito, tão bem, fazer no mais ou menos, é, não é legal, né, ou faz certo, ou então não faz, é, fazer errado, é dois trabalhos, fazer errado, vai ter que desmachar, quer dizer, é três, né, fez errado, vai ter que desmachar, e depois vai ter que fazer de novo, então, o bom é, aprender certo, beleza pessoal? e, gostando do vídeo, deixa aquele like aí, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vou deixar o link, do curso, abaixo, pra vocês, falou pessoal, tchau, obrigado.